Muito bem, Manassés do Moraes falando, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos fazer um passeio aqui em todos os menus da Monetize de uma vez, para que você já comece a ficar mais familiarizado com a plataforma. Tudo bem? Bom, então aqui nós estamos no painel inicial, que é esse aqui, né? E nós já conhecemos um pouco aqui do que são essas informações, tá? Então aqui no menu painel tem mais duas opções, que é dados cadastrais. Esse dados cadastrais é o mesmo aqui do nosso perfil, tá? Para alterar o nosso nome, e-mail, telefone, etc. E aqui é o saque. O saque é onde você vai solicitar o seu saque, tá? Esse saldo disponível aqui é o mesmo que aparece aqui no painel inicial. Então, só de entrar na Monetize, logo de cara você já sabe quanto você vai ter disponível para sacar. Você não vai precisar acessar aqui diretamente para ver o valor disponível para sacar. Tudo bem? Então, tendo o valor aqui, é só você clicar nesse botão solicitar saque. Você vai digitar manualmente o valor, se você quer sacar tudo, ou metade, ou um terço, enfim. Você decide o valor e faz o saque, que vai aparecer aqui a transação de que o valor está vindo para a sua conta, né? De que ele está pendente. E assim que for que o movimento dessa transação começar, ele aparece processando e depois aparece concluído. Tudo bem? Aqui na loja, no menu loja, é onde você vai conhecer os produtos que temos aqui na Monetize. Aqui nesse menu você pode pesquisar por produto, coloca uma palavra qualquer, escolhe uma categoria ou deixa qualquer uma. Escolhe um preço ou não, escolhe um formato ou não. E clica em pesquisar e ele vai puxar tudo que tem a respeito daquela palavra. Então, mais aqui abaixo, nós temos o Hall da Fama, que são os cursos que estão sendo mais vendidos, né? Os que vendem muito, tá bom? Então, todos eles aqui estão em 100 bars, né? Quase todos, tá bom? Então, temos esse aqui, ó. Face Autoresponder, por exemplo, 82 bars, tá? E quase todos aqui estão chegando aos 100 bars. Estão em 100 bars, tudo bem? Esses são os mais vendidos. Nós temos aqui as páginas, onde você pode ir aprofundando e vendo os outros produtos que também estão vendendo razoavelmente bem, tá? Um produto que vende todo dia, ele fica aí, pela minha experiência, com os meus próprios produtos, se ele vende todo dia uma quantidade legal, tipo uns 5 a 10 por dia, então ele fica girando em torno de 20 a 30 bars. Aqui na monetize, tá? Se ele estiver abaixo de 20, como esse aqui, ele já não vende muitas quantidades todo dia, mas pode ser que ele venda 1 ou 2 por dia, tá bom? Então, dessa forma, você sabe que um produto que tem 46 bar, 39, 50, esses produtos estão vendendo muito, tá bom? E esses que estão chegando nos 100 bars estão vendendo demais, demais mesmo, tudo bem? Vamos lá. Depois do Hall da Fama tem aqui, mais abaixo, os recentes, né? Os recentes são produtos novos sendo lançados aqui na monetize, tá bom? Então, você confere aqui os últimos produtos que as pessoas cadastraram aqui. Quando você cadastrar um produto, ele vai aparecer aqui também nos mais recentes, tá? E aí tem as páginas aqui para você estar navegando também. Todos eles começam com 7 bars. 7 bars significa que provavelmente não está vendendo, ou então ele vendeu alguma coisinha e depois parou, não está vendendo mais. Tudo bem? Próximo. Produtos. Aqui em produtos é o menu onde você pode adicionar um novo produto, verificar os produtos que você tem, não só como produtor, mas também como afiliado, tá? E aqui os produtos que você comprou, tudo bem? Então, se você criar um produto ou se você se afiliar a algum produto, você vai vir sempre aqui em meus produtos, tá? Vou clicar aqui, mas no caso eu ainda não coloquei nenhum produto nem me afiliei a nada. Vamos lá, aqui em vendas nós temos o menu de antecipação. Antecipação é para você antecipar um saque, tá? E nesse caso não tem nada para ser antecipado, porque quando tiver antecipação você vai ver no painel inicial um outro quadradinho, igual esse aqui, né? Você vai ver ele aqui do lado, mostrando o valor que tem para ser antecipado. E aqui mesmo você pode clicar para antecipar, tá bom? Mas tem o menu direto da antecipação aqui, tem o relatório. Esse relatório, que é o relatório principal das vendas e boletos que foram impressos. Tudo bem? Então aqui você vai ver, ó, pelo status, né? Uma venda que foi completa ou finalizada. E vendas que foram bloqueadas, vendas que estão aguardando pagamento, cancelada e devolvida. Então isso aparece tudo aqui para você. E nessas opções aqui em cima você pode fazer filtros, né? Para ver somente um tipo, né? Cartão de crédito online, cartão de crédito, boleto, grátis, outras, tá? Os afiliados, caso você tenha afiliado, você pode filtrar para ver as vendas apenas de um único afiliado, tá bom? De data, por exemplo, nome do comprador e número de transação. E aqui há alguns botões de atalho, né? Venda só de hoje, venda somente desse mês e somente boletos. Tá bom? Então isso tudo aqui no relatório. Bom, agora o monetizze tem aqui uma coisa muito legal, que é recuperar carrinho. Ah, recuperar carrinho. O que ele faz? Ele mostra aqui para você, aqui embaixo, numa planilha, os dados de quem passou pela página de checkout, mas não finalizou o pagamento. Então a pessoa chegou ali, imprimiu o boleto e não pagou, tá? E ela vai aparecer aqui. Ou então ela passou o cartão, mas o cartão dela estava com algum problema e não foi aprovada a compra. Vai aparecer aqui para você a URL, onde ela passou, a data que isso aconteceu, o status, é o que aconteceu, é cancelado, cartão cancelado, devolvido, ou então vai aparecer abandono. Quando aparece abandono é porque a pessoa chegou na página de pagamento, mas ela fechou a página, ela simplesmente desistiu assim, fechou a página, aparece aqui abandono, tá? A forma de pagamento que ela tentou pagar, se foi cartão, boleto, etc. E o nome do comprador e o produto. Isso tudo vai aparecer aqui para você e você vai poder entrar em contato com essas pessoas, porque aparece aqui o e-mail e o telefone. Então você vai poder entrar em contato e tentar recuperar essa venda, tá bom? No caso, se você é um produtor e você já tem uma equipe, você pode deixar alguém responsável por isso, para ficar sempre fazendo essa recuperação de vendas, porque aparece muito aqui. Todo mundo, absolutamente todo mundo que passa pelo checkout vai aparecer aqui, caso essa pessoa não compre, não se inscreva, tudo bem? E um detalhe, isso aqui é só para produtor, tá? Como afiliado, num produto que você é afiliado não vai aparecer, tá bom? Próximo aqui, solicitação de reembolsos. Aqui é o menu onde vai mostrar para você todos os reembolsos que foram solicitados. Nesse caso também, só de produtor. Você tem produtos cadastrados aqui, ele vai te mostrar os seus reembolsos. Se não, não vai te mostrar, tá bom? Aí tem aqui o menu de afiliados, onde mostra solicitações recebidas e solicitações enviadas. Ou seja, você tem um produto na Monetize e as pessoas solicitam, né? Elas vêm aqui na loja, acham o seu produto, clica para promover esse produto, por exemplo, e é enviado para você uma solicitação de que aquela pessoa quer promover o seu produto. Então é aqui que você vai ver todas as solicitações que foram enviadas para você. E aí você pode filtrar pelo produto, pelo nome ou e-mail da pessoa, por período de data e etc. Tudo bem? E aqui, solicitações enviadas, é quando você pretende promover um produto e é enviado uma solicitação. Então, ao clicar aqui, você vai ver as solicitações que você já enviou e você vai saber quanto tempo está demorando para ser aprovada aquela solicitação, tá bom? E aí, caso a solicitação não esteja mais aqui, significa que foi aprovado. Então, você vai vir aqui em meus produtos e vai procurar esse produto aqui na sua lista de produtos no qual você é afiliado, tá? Nós temos o menu aqui também só de relatórios, relatório analítico de vendas. Então, esses relatórios é tanto para produtor como para afiliado. E aqui você seleciona o produto e você pode, ele mostra, é muito completo aqui, a gente vai depois ver com mais detalhes isso, mas ele mostra bastante coisa aqui sobre as vendas, né? E vários tipos de gráficos acerca das vendas. Você pode ver por comissão, por produtor, por assinaturas, caso você venda alguma coisa de assinatura. Você pode ver o desempenho dos afiliados, quem é que vende mais, quem é que vende menos, tá? E o ROI desses afiliados, né? A taxa de conversão. Aqui o extrato, relatórios de extrato de saque, comissões que você recebeu, tá? E aqui um relatório de origem das vendas, tá? Esse origem das vendas é um pequeno tracking, um pequeno rastreio que nós colocamos no link de afiliado ou do produtor para saber de onde que a pessoa, por onde que a pessoa comprou, né? Qual o caminho que ela fez, tá bom? E isso a gente vai ver mais para frente. O último menu é o de ferramentas, e esse menu é sensacional, tá? Automação de leads, por exemplo. Você clica aqui e você pode fazer uma integração com o seu serviço de e-mail marketing, desde que ele seja um desses oito aqui. Se não for um desses, você pode entrar em contato com a Monetize, no menu aqui de ajuda, e enviar para eles, olha, eu uso o e-mail marketing tal, e ele não está ali. Vocês poderiam fazer a integração? E não demora muito que eles façam a integração para você, tá bom? Mas se você usa o Maltico, o MailChimp, a Weaver, a Egoi, ou o Lead Lovers, qualquer um desses, você pode integrar aqui com os seus e-mails. E o que que essa integração permite? Ela permite que você envie e-mails conforme que as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, isso tanto de afiliado como de produtor, tá? Você é afiliado e alguém imprimiu um boleto no seu link de afiliado, você pode deixar gravado aqui para mandar um e-mail automático. Parabéns, tal, 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 você imprimiu um boleto, sei o quê. Lembrando que assim que compensado o pagamento, você vai receber o acesso ao seu produto e também vai receber os meus bônus particulares como afiliado. Simples assim, você pode fazer um trabalho desse tipo. Tá? E como produtor também você pode fazer um verdadeiro estrago aqui, obviamente. A pessoa imprimiu um boleto, manda um e-mail acompanhando um SMS. Aliás, SMS manda por aqui, tá? Nessa última ferramenta, tudo bem? Então, aqui é de automação de leads, aqui é de SMS. E você pode deixar configurado para enviar SMS automáticos para as pessoas conforme que elas estão fazendo. Imprimiu um boleto, SMS, parabéns, tal, tal, tal. Se inscreveu, comprou, SMS, seja bem-vindo, sei o quê. Ela, pessoa, não sei, o cartão foi recusado, SMS, falando para ela, ajudando. Enfim, dá para fazer um trabalho muito bacana aqui de vendas com essas duas simples ferramentas, tá? Aqui, postback. Postback é para quem tem uma área de membros um pouco mais exclusiva. Então, você vai usar essas informações aqui para fazer uma integração através de postback com a sua área de membros, tá bom? E também é muito utilizado para quem vende produtos físicos aqui na Monetizze. URLs é para você encontrar URLs. Digamos que um afiliado seu está fazendo uma divulgação incorreta. Então, você pesquisou o seu curso no Google, viu lá uma divulgação que é tipo spam, uma divulgação que você não permite, conforme as regras. Ele está mais difamando o produto do que divulgando. Então, você pega o URL daquele afiliado, pega o finalzinho do URL, que é um código de M9X, sei o quê, e coloca aqui. Colocando aqui, clique em buscar e ele vai puxar para você os dados desse afiliado, tá bom? E aí, você vai poder entrar em contato com esse afiliado ou você pode já cancelar a afiliação dele diretamente. Tudo bem? Bom, então, essa foi uma visão geral aqui da Monetizze. Ah, uma última coisa, além desses menus, é que a Monetizze tem aqui o menu de permissões, tá? Que é para você dar permissões a outras pessoas para também acessarem o seu painel da Monetizze, da sua conta. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Bom, tendo dito isso, vou ficando por aqui. Vejo você na próxima aula. Um forte abraço. Seja sempre um sucesso.